Sabe qual é a melhor memória que eu tenho, que me traz aqui? Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que acho que no primeiro mês que eu cheguei aqui eu fui apresentado ao baile charme, que não estava presente na minha cultura como baiano, mas quando eu cheguei aqui, uma das coisas que me apresentou o bom Rio de Janeiro foi justamente um baile charme. Eu chegar aqui hoje, inclusive, voltando, reconhecendo essa identidade tão linda que tem aqui na música carioca, eu estou felicíssimo. Estou aqui só pescando os passinhos para ver se aprendo. Estamos de volta na pequena África, diretamente da Praça Mauá, no último baile Black Bomb dessa temporada. Se liga aqui no que vai rolar essa noite. E estamos com o Sami Brasil. Fala para a gente, Sami, qual é a emoção de cumprir essa temporada? Gente, a emoção de estar aqui na pequena África para a gente é sempre muito especial, né? Tem algo espiritual, tem algo ancestral, tem algo de verdade e de coração que a gente faz aqui desde 2013, né? que outros fizeram antes também. Então, para a gente estar finalizando, fica uma saudade também, mas também fica uma sensação de dever cumprido, de ter entregue para o nosso povo um evento lindo, de qualidade, com excelência, com excelência Black, gratuito, na rua, para todo mundo curtir e se ver em todas as partes do evento. Felicidade máxima, tudo nosso. O baile Black Bomb começou para mim em 2000 e... Ai, não vou lembrar, sou péssimo com anos. Na Pedra do Sal, obviamente. Eu conheci o Antônio e a Sami, a gente fazia parte de uma... de uma companhia de dança e teatro chamada Lumine. A gente se conheceu lá. E aí eu fui curtir, fui para ver um baile na Pedra do Sal, eu não fazia ideia ainda, assim, só ouvia falar, cheguei lá. Eu fui tomado pela energia, assim, tomado. E eu falei, nossa, esse lugar é meu. Eu pertenço a esse lugar, é isso aqui. Aí depois me tornei backing vocal do Consciência, da banda. Fui backing vocal por um bom tempo. Depois eu saí e fiquei só curtindo o baile, aparecia, fazia uma participação. E aí em 2015, o Alan precisou sair, ele era o vocalista principal, precisou sair e eu entrei, fui convidado a entrar como vocalista. E óbvio, não tinha o que dizer, é claro que sim, é claro que eu viria, é claro que eu estaria. É uma família, a Consciência é tranquila, é uma família. E baile Black Ball não é só, eu sempre falo isso, não é só um baile, um lugar de entretenimento, é um lugar de consciência, é um lugar de luta política, é um lugar de, principalmente, de conscientização da galera sobre o que é e a beleza que é a negritude. Então, isso é baile Black Ball, de verdade. É meu amor, minha dedicação. Baile Black Ball. Minha história com o baile Black Ball começou em 2015, primeira vez que eu vi o baile Black Ball, numa feira na UERJ. Me apaixonei pelo ritmo do baile, pela forma que o baile acontecia. E, a partir de então, eu fiquei provocando a produção para ver se eu podia participar. E acabei estando onde eu estou hoje, muito maravilhoso, muito maravilhado com o que acontece, com o jeito que acontece. Nós temos duas vertentes de Black Music no Rio de Janeiro. Uma é Madureira e a outra é a Zona Portuária, que acaba trazendo esse conceito de Black Music, da cultura. Isso possibilita as pessoas consumirem esse tipo de cultura de uma forma agradável, favorável, familiar, onde pode trazer sua família, seus filhos. Eu iniciei no baile em 2014. E, durante todo esse tempo, o baile tem sido importante, tanto por ter a nossa galera, o nosso povo preto, junto, por poder, por eu poder fazer a música preta, a música que eu me identifico, para esse povo que é muito próximo a mim. E voltar para a Pequena África, nossa realização, porque eu comecei em 2014 aqui na Pedra do Sal, e eu já andei por muitos lugares, só que aqui na Pequena África, a Pedra do Sal, tem uma importância muito grande, porque é um lugar histórico, onde os negros vieram lá da África para cá, e é um lugar que tem um poder, um legado, e é muito importante estar aqui, eu fico muito feliz em poder voltar para cá. Satisfação total está aqui hoje nessa congregação, nesse acontecimento, nesse culto religioso sonoro, que é o Baile Black Bomb. A minha história com esse baile acontece há bastante tempo, de chegar, curtir o baile, a vibe, esse e de outras festas muito iradas que eles já fizeram e fazem pelo Rio de Janeiro. Sempre fui fã do trabalho, e esse ano o pessoal me chamou para trampar junto com eles, fazer produção, fiquei mais amarradão de trabalhar com os amigos, e de lá para cá está sendo histórico, está sendo maravilhoso, todos os eventos que rolam. E essa temporada de 2022, de volta aqui na pequena África, aqui na Praça Mauá, por causa da pandemia e por vários outros fatores, a gente estava um pouco afastado. É uma satisfação imensa a gente ver a galera curtindo, a Black Music sendo homenageada da melhor maneira possível, a galera curtindo de montão, acho que as próprias imagens da festa já dizem por si só. Então, é um baile Black Ball, muito, muitos anos ainda pela frente, levando muita coisa boa para a rapaziada aí. Então, a minha experiência com o baile é muito especial, porque assim, eu conheci o baile na minha descoberta e na minha construção sobre negritude. Então, tipo, o baile, ele me ajudou muito a construir minha consciência racial. E assim, tipo, é muito especial toda vez que eu venho aqui, toda vez que eu estou aqui, é como se eu estivesse voltando para cá, porque é onde eu comecei a entender quem eu sou na sociedade de fato, entendeu? E enquanto artista, é especial demais também estar participando disso tudo, desse movimento e de ver tanta gente preta junto, de ver tanta gente que gosta de arte. E esse ano, assim, tem sido muito especial, porque é como se a gente estivesse numa crescente de coisas incríveis e a gente está, tipo, no apogeu do baile, eu acho. E tem sido muito especial, eu estou muito feliz com essa noite, com esse baile. E aí, qual é a emoção de estar aqui no baile Black Ball, na pequena África? Papai, é uma emoção que a gente está no gueto, está na favela, é uma emoção, que é o terceiro baile que eu venho, sempre ouvi falar. E o bacana é que eu acho que isso aqui é um assentamento, eu acho que isso aqui é o resgate lá do início do povo africano que chegou por aqui. Então, acho que a África está aqui, a favela está aqui, o morro está aqui, o Rio de Janeiro está aqui. Vamos dançar! Estamos com o futuro dos bailes Blacks. Aqui, com vocês, Os Crespinhos. Primeiramente, eu quero que vocês falem o nome de vocês. Qual é o seu nome? Eu me chamo Yasmin. Meu nome é Gabriel Pamplona. Eu me chamo Elis. Meu nome é Vitória Cunha. Lari Sotero. Lá você criou. Agora eu vou deixar vocês com a Elis, para ela fazer aqui para a gente exatamente o que ela fez no palco agora há pouco. Fala aí, Elis. Marvin Gaye cantou em 1971. E ainda hoje, há muita mãe chorando e muito irmão morrendo. Desde sempre, nos julgando. Mas a gente está aqui, procurando o meio, usando a dança e a arte, rebatendo o combate. Como dizia Sabotagem, criança aprende desde cedo a ter caráter. E essa aqui, essa aqui é a nossa verdade. Eu conheci o Charme através desse projeto da Crespinhos Dança, que é muito maravilhoso. E eu posso contar um pouquinho da história do Charme para vocês. O Charme surgiu nos anos 80, mas surgiu oficialmente no dia 8 de março de 1980. Mas quem é o pai do Charme? Ele é o DJ Corello. E o nome Charme é porque ele, em um determinado momento do baile, chamava a galera e dizia Chegou a hora do Charminho. Transe seu corpo e danse bem devagarinho. Eu acho que a emoção é de alegria, né? Por estar aqui empretecendo outras pessoas, falando da importância do nosso grupo maravilhoso Crespinhos Dança e mostrando o empoderimento infantil negro aqui, mostrando o charme para todas as pessoas aqui. Crespinhos nasceu em 2015. No início a gente tinha uma ideia de uma agência e aí a gente se deparou com o racismo, com várias questões que no momento uma agência não era a prioridade. Então a gente resolveu criar a produtora de empoderamento crespo, infantil e juvenil. E hoje estamos aí ainda com as nossas atividades, realizando aí as atividades da Crespinhos, por todo o Brasil. O baile Black Bomb tem um papel fundamental, porque eu começo a minha vida como produtora cultural no baile Black Bomb, lá na Pedra do Sal. Então ele foi o fio condutor para que todas as ações começassem, né? Viessem a acontecer. A partir do baile Black Bomb eu pude ter o contato com a Samy Brasil e com os outros produtores e com essa vibe, com essa energia, né? De colocar o preto no seu protagonismo. Então eu fiz um ensaio chamado Sete Meninas Crespas aqui na Pedra do Sal, onde nós trouxemos sete garotinhas lindas, todas crespas e negras, para mostrar a nossa beleza natural. E o baile Black Bomb foi a nossa inspiração, né? Por ser na Pedra do Sal. Então ele tem total importância, um papel muito importante na Crespinhos S.A. e na Crespinhos Dança. É, para mim, o baile Black Bomb é um lugar de você, pode ser você mesmo dançar, curtir. E também, para as crianças, representar muito a cultura negra. Aí você não precisa ser vergonha de você, ser linda do mesmo jeito. Mesmo que as pessoas te zoam ou fazem bullying, não liga. Tá tudo bem, você é perfeito. Mas o meu marco foi um registro que eu queria ter, da minha ancestralidade, né? E queria me identificar, eu queria uma marca que me identificasse. Aí eu criei a Luege, né? E está no Black Bomb é maravilhoso, que eu amo esse lugar, né? Amo essas pessoas. E, assim, é um evento maravilhoso. Eu comecei a marca esse ano, na verdade, é uma marca bem novinha. Eu larguei emprego, larguei tudo. Quando eu terminei a faculdade de moda, eu falei, cara, é isso que eu quero para a minha vida. E esses eventos, assim, para mim, são a melhor coisa. Porque a gente consegue expor, a gente consegue mostrar para as pessoas o que a gente quer. E eu trago muita cor, né? Porque eu acho que é isso que o mundo está precisando agora. Qual é a história da sua marca? O que você pensa quando você vai compor as suas roupas? Eu penso em roupas que sirvam para o maior número de pessoas. Então, eu passo do P até o G3. E roupas que servem para homens, para mulheres, para quem quiser usar. As roupas são a gênero. Então, e tudo com muita cor, assim. Sempre tem muita cor para trazer alegria mesmo. Como é que é a emoção de estar aqui? Nossa, eu estou muito feliz, assim. Porque eu queria muito fazer o baile Black Bones, só que nunca dava. Dessa vez foi a primeira e com certeza eu vou voltar. É, para a gente aqui é uma honra estar prestigiando esse evento aqui, que é uma vontade nossa já de algum tempo, já que a gente acompanha esse movimento. É um movimento Black aí. Então, para a gente é uma honra estar participando aqui. Com certeza, estamos gostando muito e pretendemos estar sempre agora. Bom, o RJ Drink iniciou com um amigo, né, que trabalha comigo desde a infância. Nós temos uma amizade há mais de 15 anos. Ele comprou uma barraca, né, uma Bike Drinks. Aí falou, pô, vamos botar aí numa praça ou em algum local. Começamos a fazer isso antes da pandemia. Quando chegou a pandemia também quebrou a gente, né, como muitas outras pessoas. Ficamos parados. Agora a gente está voltando com força total. E assim, a gente colocava em um lugar que não tinha movimento. Chegava, pô, a gente ia só com o dinheiro da passagem, né. Mas hoje a gente, por exemplo, a gente já tem aqui, está conseguindo expandir o nosso negócio. A intenção é crescer cada vez mais. E com a ajuda aí do evento da BlackBow. E com a ajuda aí do evento.